Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer um aromatizador reutilizando um vidrinho que você tiver na sua casa e também fazendo uma decoupagem? Vamos aos materiais. Você vai precisar de um vidrinho que você tiver aí, um vidrinho bonitinho, uma garrafa. Aqui eu vou utilizar um desses xaropes que a gente compra no mercado, assim, pode ser de leite de coco. Aí quatro palitinhos de churrasco aqui, cortei, né, a ponta. Deixei eles com 25 centímetros, que assim ele fica proporcional ali a minha embalagem. Um guardanapo, eu vou utilizar esse de florzinha, aí um primer, né, para metais, pet e vidro, a cola de gel e também vou precisar de um verniz, tá? A esponjinha, né, para colocar o primer, o pincel para cola, uma lixinha e também esse cordão de sisal para dar acabamento, pode ser um outro cordão que você tiver para ir. Vou começar, então, passando o primer no vidrinho. Eu vou limitar ali até aquela parte saliente. Vou passando, dando suaves batidinhas, né, em toda a parte de baixo ali e também no fundo do vidrinho. Assim, assim ficou com uma mão só, tá? Eu vou passar duas mãos para dar um acabamento melhor, tá? Para ficar mais branco no fundo, não mudar a cor do meu papel, né? Olha só como ficou com duas mãos, né? E ali na parte de cima, se você acabar borrando, você vem com um patonete com acetona que limpa, tá? Sai o primer. Agora eu vou fazer a decoupagem. Então, eu vou passar o meu colagel, uma fina camada, vou passar aqui em um pedacinho e venho colocando o guardanapo. Melhor não passar em tudo, para depois colocar, fica mais difícil. Melhor passar em um pouquinho e já ir colando e já ir colando. E é bom também, antes, tirar o papel que fica atrás, né? As duas camadas de papel que fica atrás. Vai ser apenas uma camadinha de papel só. E vai ajeitando ali, né? O papel delicadamente, né? Porque esse papel facilmente ele se rasca, então tem que ser bem delicado essa parte. Não fui ajeitando ali na parte de cima, porque depois você pode fazer acabamento, né? Com o cordãozinho de sisal. Aí agora eu vou passar mais cola na parte que ainda não tinha cola. E vou para colar o restante do papel. Aí na parte de alisar mesmo o papel, é bom vir com plástico para proteger, né? Ajeitando ali, delicadamente, para não ter o risco de acabar rasgando o papel. Aí agora, ó, vem com plástico e vou alisando. Com o restante do papel, olha que eu tirei, né? Para que não fique nenhuma ruga, para que não fique nenhuma bolha. Aí agora a gente pode vir, ó, e tirar essa parte de excesso de papel. E aí, ó, recortando. Eu ia utilizar a lixa, mas eu achei melhor aqui utilizar a tesoura mesmo. Para não ter perigo de acabar estragando o papel ali, porque... Como a gente ia ter papel dos dois lados, né? Aí agora eu venho com bem pouquinho a cola, só para o pincel ficar sujo de cola. Para passar ali em cima, para colar o restinho ali na parte de cima, né? Colar o que ainda não tenha colado. E aqui também, na emenda, também passei um pouco. Agora eu vou passar no fundo. E daí já podemos colar. Você vai acertando. Se você não quiser colocar no fundo, também não precisa. Aí você vem com a lixa ali no finalzinho, né? E lixa que ele fica rente, fica direitinho. Ou senão você pode fazer como eu estou fazendo ali, colando aos poucos, né? E ajeitando, para que não fique nem uma roupa. Lembrando que nós já temos aqui no canal, outras ideias com garrafas de vidro. Eu vou deixar linkado aqui em cima, para você conferir. Agora você pode cortar o excesso ali e ajeitar o fundo, né? Para que fique com acabamento legal. Vai passando cola, vai... Finalizando ali. Aí agora a gente deixa secar bem a cola. Para depois, então, passar o verniz. Ou aqui no meu caso, que eu vou utilizar a goma laca, né? Para impermeabilizar o guardanapo. Mas tem que deixar a cola secar bem. Senão dá... Dá lambuza, não dá certo. Eu passo toda a camada. Não muito grossa, né? Para não molhar muito o guardanapo. E fica pronto assim. Já está sequinho. Agora eu vou vir finalizar aqui com o sisal, né? Você pode utilizar outro material também. Outra fita colorida. Cortar um pedaço aqui. E para esconder aquela parte ali de cima, que às vezes pode não ficar muito legal. Eu vou enrolar ali na parte de cima. Dar algumas voltas. E vou fazer um nozinho, onde é para ser a parte da frente, né? Aí, eu vou pegar aqui algumas miçangas ou coquinho, o que você tiver, para finalizar ali as pontinhas. Eu até queria uma que desse para colocar as duas cordinhas dentro de um só. Só que eu não achei aqui, não tinha. Também é uma ideia legal. Coloquei, aí dei um nozinho na ponta, né? Para dar acabamento. E no outro lado, a mesma coisa. Eu vou cortar ali a sobra de fita. E já está pronto. Aqui, até para ajeitar ali... Você pode dar um pinguinho de cola, né? Para as suas pontinhas ficarem para baixo, não ficarem teimosas. E aqui já está pronto. Aí, é só colocar aí sua essência, álcool de cereais e tal. Para aromatizar toda a sua casa. Mais uma sugestão aí para reciclar de uma forma bem bonitinha. E decorar a sua casa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Também nos siga nas redes sociais. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau! Tchau!